Eu estou apaixonado Foi uma tarde linda, tarde de domingo Eu andava rindo com os meus amigos Pra matar o tempo e as horas passarem Quando eu olhei ao lado eu a vi tão linda Numa calça jeans e sorriu pra mim E foi embora e nunca mais a vi Todo dia eu volto a andar Na mesma hora, no mesmo lugar Pois quem sabe um dia ela volte E eu preciso lhe encontrar Pra contar que meu amor por ela ainda não chegou ao fim E até hoje eu não esqueço a moça dona da calça jeans Todo dia eu volto a andar Na mesma hora, no mesmo lugar Pois quem sabe um dia ela volte E eu preciso lhe encontrar Pra contar que meu amor por ela ainda não chegou ao fim E até hoje eu não esqueço a moça dona da calça jeans Quando eu olhei ao lado eu a vi tão linda E ainda numa calça jeans E sorriu pra mim E foi embora e nunca mais a vi Todo dia eu a vi tão linda Todo dia eu volto a andar Todo dia eu volto a andar Todo dia eu volto a andar Na mesma hora, na mesma hora, no mesmo lugar Pois quem sabe um dia ela volte E eu preciso lhe encontrar Pra contar que meu amor por ela ainda não chegou ao fim E até hoje eu não esqueço a moça dona da calça jeans E até hoje eu não esqueço a moça jeans E até hoje eu não esqueço a moça jeans Obrigado.